Na Smiles, a gente sabe valorizar você! Somos o programa de fidelidade da Gol, que recompensa os clientes mais assíduos com milhas e benefícios exclusivos. E temos uma plataforma completa de produtos e serviços de viagem. Com a gente, você acumula milhas de inúmeras formas. Voos com a Gol e as companhias parceiras, compra de produtos e serviços, reservas de hotéis, passeios, aluguel de carros e muito mais. Depois, essas milhas se transformam em benefícios que você resgata para economizar no seu dia a dia e para viajar ainda mais. É muito fácil! Na Smiles, existem três tipos de milhas. As resgatáveis são aquelas que você acumula e usa para resgatar voos na Gol e companhias aéreas parceiras e demais serviços. As qualificáveis são para manter ou subir de categoria, contadas a partir das milhas resgatáveis. E as milhas bônus são as milhas resgatáveis que você ganha nas promoções. Conforme acumula milhas ou trechos qualificáveis, você sobe de categoria e tem ainda mais vantagens. Olha só! Fazendo seu cadastro, você automaticamente é parte da categoria Smiles. Aproveitando o programa e acumulando cada vez mais milhas, você chega à categoria Prata, depois a Ouro e, por fim, a Diamante. Conforme você sobe de categoria, mais benefícios e serviços exclusivos você tem para viajar cada vez mais e com mais conforto. Prioridade no check-in, bagagem grátis, reserva de passagem, sala VIP no aeroporto e muito mais. Assim, sua fidelidade se transforma em cada vez mais benefícios. Porque a nossa missão é transformar suas milhas e tudo isso em sorrisos e momentos inesquecíveis.